Conheça o gelada, o macaco feroz, também conhecido como babuíno gelada ou macaco de coração sangrando. O gelada é uma espécie de macaco do velho mundo encontrado apenas nas montanhas da Etiópia, vivendo em altitudes de 1800 a 4400 metros acima do nível do mar. Os geladas são quase exclusivamente herbívoros, mas tem um conjunto de dentes caninos fortes, especialmente nos machos, onde eles viram os lábios para expor sua gengiva rosa avermelhada e seus impressionantes caninos, frequentemente acompanhados por um chamado alto que usam durante períodos de tensão para intimidar outros geladas. Os geladas são os primatas terrestres mais presentes no mundo, depois dos humanos. Eles passam a maior parte do dia sentados mastigando o grama. Uma pesquisa populacional está em andamento para determinar quantos geladas ainda existem, pois têm sido cada vez mais expostos aos efeitos da agricultura invasiva, que ameaça seus habitats.